Bora filho, eu sei que você gosta, eu gosto também, mas você gosta mais Christian Ralf? Vai Eu gosto também Loucura demais! Acústico de primeira, vai Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Vai pra mim Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Marião Marião Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Obrigado, chefe! E as loucuras que eu fizer Não volta atrás Eu tenho um coração Eu tenho um coração É loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Pega a toainha pra eu chorar um pouquinho Vou morrer a cada dia um pouco Nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração E tem o gosto tão amargo Da solidão Dói demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços Mas não consigo Meu Deus a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher As vezes tento descobrir Onde está seu pensamento Às vezes tento ver Onde vai o seu olhar Beijo sem gosto Abraço frio E no seu rosto E no seu rosto Expressão de vazio Às vezes tento ver As vezes tento descobrir Estou tão só Estou tão só Você aqui Cuidei 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 desse amor Estou tão ainda em flor E não O meu abriu agora E não se abriu Você perdeu mais um guerreiro O meu abriu Lógico Ficou quase agora Não Me